É assim, esse é o DJ Skyter Demorei para então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Demorei para então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade É assim, é embora, pode embora Bota a merda, a vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, a vontade, a vontade Dizendo que tá com saudade, a vontade, a vontade Dizendo que tá com saudade, tá lembrando da sacanagem Que tinha um tempo todo, eu te uso e tu me usa Depois vai somente de novo, eu te uso e tu me usa Depois vai somente de novo, eu te uso e tu me usa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai lembrando da sacanagem, ah, 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 ah Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Demorei para, então chora, chora de saudade Com mais na sua mente, eu vou viver pra eternidade Demorei para, então chora, chora de saudade Com mais na sua mente, eu vou viver pra eternidade Legenda por Sônia Ruberti